E por falar do Brasil lá fora, ouro, prata, bronze, medalhas que nossos atletas e paratletas trouxeram de Londres. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos também serviram de lição para o país que vai sediar em 2016 a próxima festa mundial do esporte. Em 2012, Londres se vestiu de todas as cores, dezenas de países e um objetivo, celebrar a vida. Os 259 atletas olímpicos brasileiros chegaram cheios de vontade à capital inglesa. Pela primeira vez, se concentraram num centro de treinamento de ponta, o Crystal Palace. A presidenta Dilma Rousseff foi conferir de perto a motivação do time Brasil. O esforço dos atletas rendeu 17 pódios, que deixaram o país em 22º lugar no quadro geral de medalhas. Marca melhor que em Pequim, 2008. A piauiense Sara Menezes se consagrou como a primeira mulher brasileira a ganhar um ouro no judô. Sara e outros 110 atletas olímpicos tinham o Bolsa Atleta como incentivo. Eu sou um exemplo do Bolsa Atleta, porque desde os meus 14 anos eu recebo o Bolsa Atleta. Eu participei de todas as etapas, jogos escolares, início era o Jebes, hoje é o Olimpíadas Escolares. Então eu vejo muito importante os jogos para a criançada, para a base. Porque nessas Olimpíadas Escolares normalmente vão sair futuros atletas que irão representar a gente. O Bolsa Atleta é importante, porque ajuda os atletas a terem uma profissionalização mais tranquila. Durante os jogos, uma campanha foi lançada para mostrar ao mundo o que o Rio de Janeiro, palco das Olimpíadas de 2016, tem de melhor. O mundo se encontra no Brasil. Venha celebrar a vida. E o Brasil também está estampado nas ruas de Londres. Sem táxis como esses foram personalizados com imagens da campanha, que pretende alcançar 100 países em vários idiomas. E a Casa Brasil, espaço dedicado ao país no coração da capital inglesa, foi mais um cartão de visitas para turistas do mundo todo. Nas Paralimpíadas, o Brasil também brilhou e emocionou. Você vê o sacrifício deles. Eles demonstraram o amor a pátria. Um dos momentos mais esperados das Paralimpíadas, a maratona de 42 quilômetros. Uma prova de força e resistência, e que os atletas já demonstraram para o mundo que tem de sobra. E que resistência! O brasiliense Tito Senna chegou em primeiro e conquistou o último ouro do Brasil. Uma vitória inédita. A Paralimpíada 2012 foi mesmo marcada por grandes feitos. O pódio triplo do Brasil no atletismo, o tricampeonato no futebol de cinco, que passou invicto, e o mais novo recordista de medalhas paraolímpicas do país, o nadador Daniel Dias, com 15 pódios no total. O time brasileiro volta para casa com a bagagem pesada como nunca. Mais de 40 medalhas, 21 de ouro. Marca histórica que garantiu ao Brasil a tão almejada sétima colocação. Quem quebra preconceito somos nós. Então vamos, gente, fazer isso dia após dia nas nossas vidas, independente da deficiência que a gente tem. Essa é uma forma da sociedade, via o governo, reconhecer o esforço desses atletas, apoiá-los e o desempenho deles corresponde ao apoio que tem recebido. Depois de mostrarem que para vencer não há limite, os atletas participaram do lançamento de um novo incentivo no Palácio do Planalto, o Plano Brasil Medalhas, que vai investir mais de um bilhão de reais no esporte, além do um bilhão e meio que já é destinado a atletas de alto rendimento. Os esportistas de alto nível vão poder receber bolsas de até 15 mil reais por mês. O plano também vai destinar recursos para a compra de material esportivo e o pagamento de técnicos, nutricionistas e fisioterapeutas. Um dos objetivos é colocar o Brasil entre os dez primeiros colocados no quadro de medalhas das Olimpíadas do Rio em 2016. Nós iremos dar um salto e nos transformar numa potência esportiva. E enquanto 2016 não chega, ficam os conselhos para as novas gerações. Se dedique que você também, quem sabe, no Brasil em 2016 vai estar dando alegria ao povo brasileiro. Acreditem, corram atrás, é impossível estar ao alcance das mãos, basta você querer.